Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tio Sena Hoje galera, retornamos para o nosso maravilhoso anime Brawl Para dar continuidade a nossa série de Noob ao Pro Isso mesmo galera E mano, que coisa legal é você estar entrando no game e encontrar sempre bastante pessoas aqui no servidor Mano, cara, é muito gratificante Eu fico muito feliz aí em a galera estar entrando no game, jogando e conhecendo Então se você é uma pessoa nova que ainda não conhece aí o nosso maravilhoso anime Brawl Eu recomendo você clicar numa playlist que está aparecendo aqui em cima Onde eu faço o showcase de todos os personagens praticamente Dou dicas de farmar, dou dicas de melhores métodos Para você estar ganhando aquela gema, comida, dinheiro e muito mais aqui no anime Brawl, beleza? Então já deixa aquele like aí para estar ajudando o canal E vamos embora, vamos para o nosso segundo episódio da nossa aventura de Noob ao Pro Então galera, beleza Gente, é o seguinte, eu estava aqui, aí um inscrito reconheceu a conta Perguntou se era o Senna Eu falei, será? Não sei rapaz Mas se você estiver vendo esse vídeo aqui, um salve aí Parece que era para o bonde do Rodrigo, é isso? É, do Rogério, quer dizer, o bonde do Rogério Então, tamo junto Rogério, um salvezão maravilhoso para você meu amigo Então é o seguinte galera, depois do último vídeo Eu joguei pouco nessa conta E eu quero dar continuidade na nossa aventura de Noob ao Pro Agora galera, eu consegui pegar outro personagem aqui né Personagem no caso, lendário E cara, foi bem interessante tá galera Vamos lá, vou mostrar para vocês o que eu consegui pegar Que foi galera, o Kao né Esse personagem aqui mano, ele é bem interessante Ele tem duas formas E ele se torna um personagem bem útil aqui na nossa aventura tá Até porque ele deu bastante dano E ele também galera, pode aí né Aguentar bastante as suas pancadas Então nós temos um personagem já bem interessante aqui Então eu também peguei galera, o Frieza 3 estrelas Mas que a gente vai fazer nesse vídeo Uma evolução ele para 4 estrelas, beleza Então aqui a gente vai fazer nosso maravilhoso Frieza 4 estrelas Nós temos que ter galera, um foco De deixar logo o Frieza 5 estrelas Que é o Frieza Golden Por quê? Porque o Frieza Golden galera Ele vai ajudar bastante a gente a eliminar Os bosses que vão vir aqui nas próximas fases Então a gente tem que colocar um personagem Que vai ser capaz de derrotar com bem facilidade aí né Os nossos inimigos tá bom E você que começou o game galera Tem uns códigos aqui embaixo Onde tem um código até do nosso canal Então você pode ir colocando, pegando as gemas E cara, espera o momento certo Principalmente quando tem uns 6 estrelas na loja Para vocês girar Porque pode acabar que nem a gente no primeiro episódio Onde a gente teve muita sorte né rapaziada Então vamos lá galera Vamos fazer nosso Envolve Vamos dar colocando aqui o Frieza Ah né Vamos colocar ele 4 estrelas Eu não curto tanto assim galera Esse Frieza aqui tá Eu não sou muito fã deste Frieza em si Porque se eu não me engano A sua ult ela não é tão legal assim A gente vai tentar testar ela ainda nesse vídeo aqui Mas tirando isso galera Eu tô também aqui com o Tanjiro tá Então nós temos o personagem Tanjiro aqui E nós temos também galera O Naruto, beleza? Eu peguei aqui alguns personagens Então nós já temos aqui galera Como coleção O nosso objetivo é A gente pegar né Todos os personagens Nós temos o Goku O Luffy Temos o Naruto Temos aqui o Jio O Jio não O Jio não Quem dera? O Tessa Jio O Diávolo Nós temos o Vegeta Nós já temos aqui o Green Joe Nós temos aqui também O Ichigo O... né O... O Frieza Nós temos o Carl Temos o Naruto O Tanjiro E eu temos o Frieza 4 estrelas Então nosso time já tá começando né A ficar bem interessante Então eu vou montar esse time Eu vou jogar com esse time Mas aqui cara Eu quero substituir galera O Goku Pelo Tanjiro tá Então vamos substituir o Goku pelo Tanjiro E eu quero muito que chegue novas transformações do Tanjiro tá galera Seria bem da hora mano Vamos torcer aí Então beleza mano Show de bola A gente já pode ir avançar aqui ó Então aqui no modo Story Como vocês podem ver Eu consegui avançar 5 níveis E agora a gente tá no nível 6 Por quê? Porque muda né A fase Eu não queria deixar a mesma fase chatinha tá Então ok Vamos lá Vamos colocar no difícil Então vamos embora Beleza galera Então já estamos agora aqui No modo Story Cara Aí vocês vão ver galera Que o nosso personagem Eles estão até que Já bem interessante O problema é Que eu não tenho galera Como fazer Níveis aqui Em meu time Por quê? Porque os níveis galera A gente só vai conseguir realmente De fato Aumentar Quando a gente chega no quarto mundo Bem em diante Porque aí galera Nesses mundos A gente vai conseguir dropar Frutas Pra você subir de nível O melhor método É dropar Frutas tá Então vocês vão aí Fazer aquele método FK De ganhar dinheiro Ganhar gemas E ganhar frutas Aí sim vocês vão conseguir Fazer uma evolução Interessante No teu time Então isso aí É bem interessante Então você avançar O máximo que você consegue Mesmo né Com nível 1 Beleza? No meu ponto de vista Eu recomendo fazer Essa sequência Então como vocês podem ver Esse meu time Ele já está um time Até que bem interessante O Tanjiro Eu não lembro Qual é o poder Do Tanjiro Então faz muito tempo Realmente que eu não uso ele O Frieza Se eu não me engano Ele vai se matar Então o poder do Frieza Ele vai acabar se matando É por isso que eu não gosto Muito desse Frieza Em si Porque ele acaba Se matando A gente vai conferir Isso juntos Então como vocês estão vendo Aqui o Gruenjo Atacando também Tem uns personagens Bem interessante Eu acho que eu só queria Muito um Mítico novo Para me poder fazer A substituição aqui Do Diávolo Mas Senna Qual o Mítico Que você recomenda né Eu recomendo galera Você começar Pegando o Rengoku Pegando aí O próprio O próprio Sans Tá galera Também É bem interessante Você ter o Rengoku E o Sans De começo E se você pegar Um Gigawash Aí pronto mano O teu time Já está garantido E você consegue Zerar o game Sem problema Nenhum Tá Eu quero muito Tentar pegar Antes de eu ir atrás Desses personagens Míticos Que eu tive muita sorte Em pegar um agora Galera Mas é chato Pegar Míticos Tá Então O que eu quero Realmente de fato Ir atrás galera É a Shinobu A Shinobu galera É uma personagem Extremamente interessante Porque quando ela ataca Ela deixa o inimigo Envenenado Que vai tirando dano Ao longo né De segundos É um tempo Que vai jogando a partida E quando ela consegue Atacar E aquele dano Fica zerado A vida do inimigo Ele fica aí Meio que Impossibilitado De atacar Isso mano É muito bom Porque aí O teu inimigo Ele não vai poder Atacar E assim Você já vai poder Estar atacando Ele sem problema Nenhum Então vamos Estar utilizando O poder aqui Do K No caso Então vamos Então vamos lá Deixa os inimigos Atacarem Aqui A gente já Vai estar conseguindo Olha isso Olha como o K Ele é Pelão Ele aumenta 70% Da sua vida Do seu ataque Aqui Mano É muito absurdo Gente É muito absurdo Então nós temos aqui Como o nome dele O Zabuza O Zabuza Aqui galera Com mil de vida Então se você ver Se você não tiver sorte De pegar uns personagens bons No começo Você vai ver Que realmente É bem chatinho Estar derrotando O Zabuza Até porque Ele enche muito O saco Do nosso time Então vamos lá Mano Vamos estar conseguindo Aqui Vamos lá Deixar o nosso Tanjiro O Tanjiro Não conseguiu Upar Ou tá mano Olha isso Olha como o K Eu falei galera Que o K Nessa Aqui cara Eu tive muita sorte Em conseguir Dropar ele No caso Em off Eu girei Duas vezes De uma normal Um giro só E eu consegui Mano Ganhar Ele Então eu tive Muita sorte De novo Em conseguir Pegar um personagem Lendário Muito bom Tá Então aí Cara Vocês já estão vendo Que ajudou demais Quando ele se transforma Cara Ele fica Absurdo Galera Mano É porque vocês Não estão vendo Gente Aqui do meu ladinho Aqui embaixo Onde eu estou Tem uma parada De oferta especial Mano Caramba Ó Quatro unidades Ó Uma Quatro unidades Cara Não estou entendendo Isso aqui Mais Cinco robux Então É uns pacotinhos Nem sabia Que tinha Mano Esses pacotinhos Aqui Caramba Que legal Aí galera Temos aqui As comidas Essas comidas Ajudam bastante Eu nem sei Mano Quanto nível Eu ia dar Um sushi Um daquele Lá Né Esse sushi Aqui ó No bolinho De sushi Eu não sei Quanto daria Eu não vou Comprar agora Porque eu acho Mais interessante A gente estar Girando Tá galera Então vamos Estar girando Ó Conseguimos até Completar isso Daqui Uma missão Né Sempre uma missãozinha É boa E aqui galera Nós temos uns personagens Interessantes Quando eu comecei A jogar O nosso personagem Aqui Ele é de Star Wars É o Cara Eu me esqueci Com o nome dele Mas ele daqui Galera Dá um dano Bem interessante Porque ele pega Em área Então o especial Dele A ult Dele Pega em todos Os inimigos No campo Isso ajuda Demais E cara Tem um personagem Na nossa loja Que a gente vai Precisar Galera Que é o Sazuki Tá Vamos estar Girando Esses 400 Que eu tenho Aqui Mano Eu preciso Pegar Ó Pegamos Pelo menos Um Sazuki Aqui Mas eu preciso Muito Galera Tá pegando O Sazuki Tá Opa Beleza Galera Pegamos Um Sazuki Raro Tá Se viesse Outro Era melhor Ainda Não É Vamos lá Beleza Então a gente Já tem pelo menos Outro personagem De novo Aqui Né Galera A gente Precisa Fazer Envolve Do Sazuki Deixa eu ver Quanto Sazuki Eu tenho Só tem Um 2 Né Mano Dele Não vou Conseguir Agora Mas a gente Precisa Fazer Ele Galera Porque ele Tem uns 6 Estrelas Que a gente Pode fazer Evoluindo Né Então Aí Vai Estar Ajudando Bastante A gente Tá Beleza Então Nós Já temos Ainda Com Vamos Colocar Ele Porque o Sazuki Tem Uma defesa Bem legal Bem interessante Então Vamos lá Mano Vamos Dar pra Uma outra Partida Aqui E vamos Conseguir Avançar Um pouco Mais Vamos Colocar No X2M Pra ver Como é Que a gente Vai se Sai Com esse Nosso Time Não Sei Se a gente Vai Ganhar Né Então Beleza Já Estamos Aqui Na Partida Estamos No modo X2M E vamos Ver Se a gente Vai Conseguir De fato Aguentar Aqui E galera Eu queria Falar Pra Vocês Que Na Descrição Tem Um Link Da Nossa Lojinha Que Tá Sensacional Cara Tem Roupas Bem Bonitas Por Apenas 5 Robux Quem Puder Ajudar Eu Agradeço Demais Tá Então Bora Lá Mano O Sazuki Atacando Se Eu Não Me Engano É Esse Sazuki Aqui Eu Não Sei Agora Se É Esse Sazuki É O 4 Estrelas Galera Que Ele Partida Aqui Vamos Ver Se Estar Aguentando Já No Extreme Né Com Esse Time É Como Eu Falei Galera O Problema Do Meu Time É Só Diávolo Mano Diávolo Ele Demora E Tipo Não Acho Tão Interessante Pro Modo Story Tá Ele Então Realmente Eu Não Recomendo Na Verdade Eu Não Recomendo Diávolo Pra Time Tá Bem Tão Conseguindo Aguentar De Boas Né O Green Joe Aqui Também Tá Bem Interessante Nosso Nosso Time Né E Como Vocês Podem Ver O Caio Consegue Derrotar Com Apenas Uma Lapada Só Galera Então Aí Vocês Já Tão Vendo Que Nesse Mapa De Naruto Esse Meu Time Aqui Já Tá Muito Interessante Né Já Tá Bem Útil Tá Bem Tranquilo Conversando A Respeito Né E Sempre Um Ajudando Um Outro Né Galera Vamos Lá Mano Deixa Eu Colocar Meu Time Para Tanjiro Cara Tô Doido Para Usar O Poder Do Tanjiro Como É Que Vocês Já Viram Aí Que O Poder Do Cal É Muito Bom Meu Parceiro O Calzão Aqui É Um Personagem Que Meu Deus Do Céu Mano Meu Deus Do Céu Personagem Bom Demais Para Começo Cara Olha Ó Vamos Lá Galera Vai Transformar Vai Ganhar Aquela As As Personagem Ao Mesmo Tempo Frisazão Aí Sempre Sendo Muito Bom Olha Isso Mano Que Coisa Boa Cara Esse Poder Eu Adoro Esse Personagem Se Tivesse Atacado Aqui Seria Melhor Ainda Cara Seria Melhor Ainda Que Já Ia Ajudar Bastante Aqui Nosso Team Ó Pegou Nos Dois Tá Vendo Então Ele Sempre Vai Pegar Nos Dois Personagens Aqui Sem Problema Nenhum Tá Vamos Do Tanjiro É Mesma Sequência Praticamente Do Sasuke Olha Isso Cara Olha O Personagem Caramba Vocês Viram Aqui Mano O Personagem Voou Foi Longe Cara Nós Temos Novamente O Zabuza Mas Tá Bem Mais Poderoso Porque Tá No Extreme Então A gente Tem Um Zabuza Bem Mais Poderoso Aqui Então Vamos Ver Aqui Mas Cara Olha Isso Olha Isso Olha Isso Olha Isso Mano Dois Poderzão Dois Ataques Aqui Do Nosso Personagem E Já Era Mano Já Era Só Sucesso Pra Gente Mano Só Sucesso É Como Falei Galera Quando Eu Comecei O Jogo Era Bem Mais Complicado Passar Dessas Fases Hoje Nós Temos Personagem Galera Muito Mais Poderoso Que Matou Ele Aí É Muito De Boas Cara Então Ganhamos Aqui Bastante Moedinhas Como Vocês Podem Ver E De Cristais Também Nós Ganhamos Nove Cristais Então Beleza Galera Nós Tivemos Aqui A Loja Atualizada Gente Olha Isso Quem Vem Na Loja Nezukinho Mano Nezukinho Deixa Eu Ver Hum Cara Pior Personagem Do Jogo Ai Jesus Ai Mas Tudo Bem Estamos Fazendo Nossa Coleção Nosso Time Já Tá Aumentando Aqui Nossos Personagens Então Nosso Objetivo Como Sempre É Alcançar Todos Eles Pegar Todos Eles E Ter Todos Eles Na Nossa Coleção Então Nosso Objetivo Nessa Série É Essa Daí Então Se Você Gostou Desse Segundo Episódio Eu Quero Te Se Gosta De Anime Brawl Não Saia Agora Não Eu Recomendo Vocês Assistirem A Nossa Playlist Focada Em Anime Brawl Também Mas Sem Ser De Nubel Pro Realmente Testando Todos Os Personagens E Se Divertindo Lá Fazendo Todos Os Experimentos Possíveis Esse Game Tá Bom Então Vou Estar Lá Esperando Por Vocês Então Vão Lá Vão Lá Assiste Os Vídeos E Se Ex Divertindo Tchau, tchau.